Nós vamos ler as escrituras em 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ou 7, nós vamos ler. E também, por isso, lembrando, saudar os irmãos que estão na conexão, os que estão na rádio, os que estão ali em Pelotas, a igreja em Pelotas, o São Lourenço, o pastor Paulo Pereira estava dizendo, lembrar dos irmãos lá, que estão em São Lourenço, estão sempre conectados nos cultos. Que Deus abençoe os irmãos aí em São Lourenço. Estava vendo aqui um irmão também de São José, São José, Santa Catarina, também está na conexão, deve ter outros, os irmãos de Iguaporé, Praia Grande, os irmãos de Canoas, pelo menos uma irmã que eu sei que está ali conectada em Canoas, está aqui, São Borges, Uruguaiana, São Marcos e tantos outros. São ali em São Paulo, que Deus abençoe a todos, não é? Deus abençoe a cada um dos preciosos irmãos, e aqui da Serra, todos que estão, Caxias, que estão em casa, Nova Petrópolis, Gramado, não é? Deus os abençoe a todos. Vamos então ler a Escritura. Diz aqui a Escritura. Ora, irmãos, rogão-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como o de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer a Deus. não vos lembrais não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. porque já é, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos pela sua palavra e te pedimos, Pai, que o Senhor avifique a palavra e o Senhor nos abençoe por tua graça, podemos ler a tua palavra, podemos falar a tua palavra, palavra dada pelo Espírito Santo. No nome de Jesus é que oramos e pedimos que essa palavra possa produzir vida nos que ouvem, Pai. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus e para a sua glória, Pai. Assim entregamos-nos ao serviço do Senhor no nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, Aleluia. Podeis tomar assento? Nós vamos continuar aqui ainda com o assunto, com a mensagem, fazendo um resumo da mensagem e o arrebatamento. E eu penso que a coisa mais importante para nós, eu estou com a voz um pouco afônica, um pouco rouco, mas tentar falar devagar, a coisa mais importante é esse arrebatamento. porque se não vamos no arrebatamento, há algo muito terrível pela frente, mesmo para aqueles que são salvos que vão ficar, será algo muito terrível, a tribulação. A Bíblia diz que o diabo vai, a besta, vai fazer guerra ao resto da família que ficar aqui. são família também, como dizem Apocalipse, capítulo 12, mas a noiva já estará nas bodas do cordeiro. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de nós relembrar essas escrituras que lemos aqui. Veja que a expressão do Espírito Santo em Paulo, ele disse, irmãos, rogam-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Então, em outras palavras, ele está dizendo, se esforce, não deixe nada te impedir dessa reunião, porque ele disse, eu vou vir buscar vocês, não se turbe o vosso coração, eu vou vir buscar para que vocês estejam comigo aonde eu estou. Agora, Paulo, muitos anos depois que Jesus citou isso, falou isso, em São João 14, ele está escrevendo essa epístola à igreja de Tessalônica e ele está divertindo. Veja como ele, no verso 2, ele disse, não vos, que não vos movais facilmente, não vos movais facilmente do vosso entendimento. A grande batalha de Satanás, você deve sempre lembrar isto, é perturbar o seu entendimento quanto à palavra. é desviar a sua atenção do que é realmente o, vamos dizer assim, o norte, o alvo, ele quer te desnortear. Você já viu aquela expressão, aquela expressão comum que há popular no mundo que diz está um pouco desnorteado, quer dizer, não sabe para onde ir. acontece com as pessoas no natural e acontece muito no espiritual. Porque existe vozes, não é? Veja que o Espírito Santo, através de Paulo, disse, oh, cuidado, rugamos que vocês estejam prontos, preparados para a vinda do Senhor e estarmos reunidos com Ele. E não vos movais, não vos movam do vosso entendimento, ele diz. Nem vos perturbeis por Espírito. Quando fala de Espírito, fala de revelação, fala de unção. mas a Bíblia diz, provai os Espíritos para ver se eles são de Deus. Aleluia. Eu vou ficar te devendo o hino, o senhor pediu para me cantar o hino, não é? Mas eu vou ficar te devendo no próximo. Eu não busquei, não separei o hino, não é? Eu lembrei, viu, irmão ali, irmão Adão, não é? chamo ele de Zico, mas o nome dele é Adão, não é? É o mesmo nome do pai, não é? Que Deus abençoe. Mas então, veja, não vos movais facilmente, porque há uma pressão. Essa coisa é mais perigosa do que você pode pensar. Esse Espírito, essa unção maligna, começou, sabe aonde? No céu. Quando um anjo muito importante, ele estava ao lado, ao lado de Deus, ele era o aferidor, querubim ungido. É assim que a Bíblia diz, assim que Isaías diz, né? Diz aqui, é o que fala, né? Ele era um querubim, um querubim ungido, o aferidor, ele via as mínimas coisas, ele era detalhista, a Bíblia chama de ele o aferidor, e ele teve um pensamento que ele podia ser como Deus, ele podia subir acima, em outras palavras, que ele não precisaria se submeter a Deus, ele podia ser igual, Deus seria apenas um igual com ele, e ele procurou desacreditar, sabe quem? Os anjos que adoravam a Deus, que adoram a Deus, porque, aí nós podemos entrar num detalhe, porque Deus no céu também não é visto, ele é visto em Cristo. Deus é Espírito. Nos céus, ele estava ali representado, né? Por Miguel, né? Miguel representa Cristo. E ele via Miguel. E ele disse, não, eu não vou me submeter a Miguel, eu vou subir mais alto. vou subir acima das mais altas nuvens, eu vou ser semelhante ao Cristo. Eu, né? Porque a luta de Satanás é fazer você desacreditar no programa de Deus. Ele não nega Deus, porque aqui está dizendo não que ele ele exuparia, tomaria o lugar. Ele nega, se levanta, se levanta contra tudo que se chama Deus, mas eles querem ser Deus. ele se apresenta como Deus, perdoando pecados, né? Sendo o intercessor, né? Mas isso não é só a igreja católica. Você vai notar que os líderes religiosos que se levantam, que têm um são, você nunca vai ser enganado por alguém que não tem um são. por isso que Paulo está dizendo aqui, espíritos, não vos perturbeis por palavra, por epístolas, ou por espíritos, né? Por espírito, por palavra, ou por epístolas. Quer dizer, alguma carta, alguma coisa, como uma revelação, né? Então, ele conseguiu o Lúcifer, o anjo de luz. Ele não era Satanás, a linda. Ele tornou-se Satanás, ele tornou-se o enganador, porque ele tentou enganar os próprios anjos e enganou. Uma terça parte dos anjos dos céus. Então, você não está enfrentando, irmão, um inimigo que é fácil de vencer. Você não vence. por si mesmo. Você vence ele com Cristo dentro de ti. Você não vence o engano de Satanás com a sua capacidade de decorar, né? A Bíblia, não. Você vence a Satanás com o Espírito de Cristo em ti. Ele, Jesus disse, esse Consolador virá e vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar do que eu vos tenho dito. isso é uma coisa muito séria. Por isso, não te conforme apenas você dizer que é um crente, que você crê na mensagem, você reconhece que Deus mandou um profeta, não. Isso é só ler a mensagem que você escutar e que você vai ver que é um homem enviado de Deus. Há muitos que reconheceram uma mulher como enviado de Deus, mas não crer na mensagem. Temos livros escritos por homens que acompanharam ele e, entretanto, não creram na mensagem. Mas você não conseguirá vencer sem o batismo do Espírito Santo. Sem o batismo do Espírito Santo, você não o vencerá. Que Deus nos ajude. então, veja bem, ninguém vos engane. E ele nomeia não vos perturbeis por Espírito, palavra ou por epístola. Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. porque havia um pensamento, veja que Paulo se converteu, eu penso em torno de 20 e poucos anos depois, passava de 20 anos depois do Pentecoste. A igreja estava formada há mais de 20 anos, quando Paulo se converteu. Paulo era um perseguidor e ele era o apóstolo e profeta que pôs o fundamento da igreja e você vai ver que a maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Porque ele era o profeta da era que estabeleceu o fundamento da igreja. Como você pode ver isto em 1 Coríntios 3 e 10, ele disse, eu como sábio arquiteto puso o fundamento o outro se edificou sobre ele. Agora, então nós encontramos que Paulo veio, como eu disse, muito tempo depois, ele está escrevendo essa epístola aqui já, porque se pode notar no final do seu ministério, possivelmente eu creio que ele estava inclusive preso, ele estava aqui como se já se despedindo, ele disse, eu rogava quando eu estava com vocês aí, ele não estava, então ele disse, eu já falava isso, então o que eu quero dizer, possivelmente, Paulo tem escrito isso já lá, perto da sua partida, talvez uns 40 anos ou mais depois do Pentecoste, e havia um pensamento das pessoas esperando a Cristo como se ele viesse naquele tempo, ele disse, não, não será agora, talvez isso até causou um espanto nas pessoas, porque ele disse, não, veja bem, ele disse, ninguém de maneira alguma, reprecia como que o dia de Cristo já estivesse perto, não, ele disse, não está perto ainda, ele como profeta, apóstolo, então o Espírito Santo instruindo, olha, não é agora, ainda, ele disse, vai se levantar o homem do pecado, agora, tudo isso que Paulo escreveu, já se cumpriu, já está diante de nós, então, vivemos no dia do arrebatamento, e ele disse, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, você sabe o que é se apostatar, é voltar atrás, é o cão voltar ao vômito, é a porca lavada voltar ao lamaçal, como disse o apóstolo Pedro, é se apostatar, é regredir, ele disse, vai haver uma apostasia, e nós vivemos nos dias da apostasia, quando a abominação está no lugar santo, nos 50 anos que eu tenho vivido como cristão, eu aceitei a Cristo no final de, na metade do ano de 69, nesses 60 para 61 anos que eu aceitei, 50, 51 anos que eu aceitei a Cristo, eu vi a mudança do povo chamado evangélico e principalmente do povo pentecostal, do qual eu iniciei lá no início geralmente, a mudança, os cristãos de 50 anos atrás, não tem nada a ver com os cristãos, estou falando da denominação mesmo, inclusive da que eu pertenci, uma N, uma Valme, minha esposa que criou nela ali, não tem nada a ver, as pessoas de hoje que se diz daquela igreja, seriam todos desviados, todos desviados, todos estarem fora, agora eu pergunto, quando estavam certos, quando eles tinham lá, ainda eram pessoas vivas de acordo com a palavra, ou hoje que deixaram tudo, não é? Não, então isto é apostasia, pessoas se apostataram, e por isso Paulo disse, não vai acontecer o arrebatamento sem que vocês vejam a apostasia, hoje você vê as igrejas cheias, no sentido denominação, mas elas estão enxadas, não é cheia, estão enxadas, estão ali, cheias de pessoas, mas distante da palavra original, do que foi prometido, que a igreja deveria ser, por isso a Bíblia diz que são poucos, e muitos chamados, mas poucos são os escolhidos, então ele nos diz que agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, o Espírito Santo. Em outras palavras, você cristão que tem o Espírito Santo está segurando a ira de Deus, assim como a chuva não podia vir, até que Noé com a sua família estivesse dentro da Arca, assim como o fogo não pôde cair sob Sodoma e Gomorra até que Ló saísse com a sua família, com as suas filhas, porque a mulher ficou no caminho, não é? É assim também nesse dia. Você está detendo a ira de Deus. se as pessoas soubessem, estou falando vocês, a noiva universalmente falando de Cristo, porque como há uma noiva aqui, como Deus tem chamado nessa cidade de Caxias, nessa cidade idólatra, incrédula, materialista, mas Deus tem chamado um povo aqui para crer no assim de o Senhor, na restauração da palavra para esse dia, também ao redor do mundo, há pessoas lá no Japão, há pessoas lá na China, há pessoas em todos os lugares, na África, e na África tem igrejas grandes, tem igrejas lá de 10 mil, 12 mil, 15 mil pessoas, dessa mensagem que estão lá servindo o Senhor. Certamente Deus tem uma noiva lá, porque desses chamados sai uma noiva, sai uma noiva, que é a palavra, que são a manifestação da mera palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos preciosos vivendo esse dia e como eu no domingo aqui, eu li aquela profecia do irmão Brana e se você não ouviu o culto de domingo, por favor, ouça, tire um tempinho, pois o que estão aqui todos ouviram, não é? Mas os que estão em casa, se alguém não ouviu, ouça, aquilo me chamou atenção. Muito. E eu espero que realmente tenha chamado a sua atenção. Então, não deixe nada te desanimar, coloque Deus por primeiro em tudo. Seja o que estiver acontecendo, ponha Deus na frente. Ainda que você perca tudo, ponha Deus na frente. Ah, mas se eu fizer isto, eu vou perder tudo. Perca, mas não perca a sua alma. é hora de estarmos acordados, despertados, meus amados. Aleluia. Eu aceitei esta mensagem, como vocês sabem, lá em 70, final de 73, já vai, já são, já vai se completar, então, 47 anos é mais do que a idade do... Eu calculo que a maioria dos que estão aqui, é mais do que a idade, não é? Muitos, a maioria dos que estão aqui não tinham nascido ainda, não é? E eu estou, eu digo para vocês, com aquele mesmo impulso, aquela mesma, aquele mesmo estímulo de quando eu aceitei. E que Deus me ajude e eu possa chegar ao final da jornada assim. Que nada possa nos desanimar, meus amados. Porque a tendência das pessoas é se conformar e dizer é a si mesmo, não, não é assim, nós temos uma palavra viva. Nós temos uma palavra profética, que nos instrui, que nos guia. Aleluia! louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero como a gente vem, já foi ouvido, não é? A mensagem, o arrebatamento, e eu penso que nós poderíamos ficar um ano todo ouvindo ela. Eu penso que faria muito bem, por isso eu quero resumir ela sem pressa, porque é isso que nós precisamos, é arrebatamento. Agora, nós paramos aqui no domingo, onde ele fala aqui da o cordeiro deveria ser comido todo, também não deveria haver fermento por sete dias, são as sete eras, e Deus teve uma palavra sem fermento, fermento quer dizer acréscimo, você põe o fermento na massa e ela cresce, não é? É o que os sistemas têm feito, colocado fermento e tem acrescentado a palavra. Agora, o cordeiro deveria, eles matavam o cordeiro na páscoa no Velho Testamento, e ele deveria ser comido todo. E eles comiam com pães ázimos, não é? E o pão sem fermento. Então, ele disse, aquilo representava as sete eras da igreja que nós temos aqui, não é? O quê? É algo misturado com isso, fermento, não é? E nós misturamos credos, interpretações, denominações e tudo mais com a palavra e ainda tentamos chamar isto a palavra de Deus. Não, nenhum fermento haverá por sete dias. E são representados as sete eras da igreja. Éfes, Mirna, Bérgamo, Tiatira, Sard, e chegando então a Laodiceia, Filadélfia, Laodiceia, e na Laodiceia é onde Cristo está pelo lado de fora. Em todas as outras eras teve repreensão, ele repreendeu, mas ele estava dentro da igreja. Na Laodiceia, Apocalipse, 3, 14 a 22, ele está no capítulo, no verso 20, ele está batendo na porta. quem bate na porta é porque foi colocado para fora. O sistema organizacional, o sistema dos seminários colocou Jesus para fora. Mas ele continua batendo na porta. E ele disse, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. veja que ele está falando a indivíduos, não está falando a grupos, mas aquele que ouvir a minha voz. E abrir a porta. Graças a Deus que nós abrimos a porta para ele. Amém, aleluia. Então, veja, esse é o dia em que nós estamos vivendo, esse é o dia que nós estamos caminhando, e eu estava vendo aqui, Mombrana, eu creio que as coisas não acontecem por acaso, ele está falando aqui do rapto e do arrebatamento, e parece assim que você diria que não tem nada a ver, não é? Ele diz assim, não é estranho que não faz muito na costa leste o o grande breakout, o Texas escureceu semana passada, eles não conseguem entender, por coincidência nós temos lá no norte, um estado lá que ainda está, acho que, no escuro, você diz, não, não tem nada a ver, Mombrana tomou isso como algum sinal, um breakout no estado do Texas, na luz, no escuro, temos lá pessoas quase há um mês, o problema que deu breakout nos giradores lá e ficaram no escuro, cidades, capital, tudo no escuro, esqueci o nome da cidade, agora capital lá, veja, então ele disse, veja, você não compreende que isto é um sinal, você não sabe que as nações estão em ruína, quer dizer, a decadência das nações é um sinal, as pessoas, por isso você não pode ficar lutando por política, porque Deus sabe quem deve estar lá, você acha que esse mundo vai estar sendo abençoado, não, Deus só está abençoado por causa de você, por causa dos eleitos, não há governo que resolverá o problema, não, ah, se você entrasse aqui e lá, não, conserta o inferno, não diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno, é assim, e vai ficar pior, cada dia, mas a noiva vai mais e mais ser revestida, para subir para casa, amém, aleluia, veja, mas no tempo da tarde, haverá luz, ele está citando Zacarias 14,7, que haveria um tempo que não seria nem dia nem noite, mas que não entardecer haverá luz, amém, que surgirá uma luz, no tempo da tarde, amém, é a mensagem, você sabe, o apóstolo Paulo disse em Atos 13, verso 47, 48, ele disse, o senhor me pôs de luz e salvação para os gentios, né, aquela luz tem surgido, Malaquias 4, antes do grande e terrível dia do senhor, nos trazendo de volta a fé original, a fé que uma vez foi dada aos santos, como o senhor mostrou ali naquele dia no tabernáculo, exatamente aonde aquelas eras da igreja estariam e como elas seriam, eu a desenhei no quadro ali em cima, aquelas eras da igreja que vocês veem aqui desenhadas num livro como aquele e como aquele espírito santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás naquela parede e as desenhou, ele próprio, enquanto trezentas ou quatrocentas pessoas estavam presentes olhando isso. Isso aconteceu no Tabernáculo eu estive lá, o irmão nos levaram nos fundos, não foi como fosse uma parede de madeira nos fundos, eu com a minha esposa quando estivemos lá em 98, podemos colocar a mão naquela parede aqui, o irmão disse aqui, o Espírito Santo desceu, a coluna de fogo desceu e desenhou as sete eras. E o irmão Brana tinha, nós vamos ter que, temos aqui essa foto, mas nós vamos ter que colocar em algum lugar aqui, aquela, o quadro das sete eras, que é muito importante a gente, quando fala, poder olhar ali, não é? O irmão Brana desenhou, ali, mais ou menos, as sete eras, e quando ele terminou de pregar as sete eras da igreja, o Espírito Santo, como ele disse, diante de umas trezentos, quatrocentos pessoas, desceu e desenhou na parede, por alguns momentos ficou ali e se apagou. Eles não removem aquela parede, está ali, a gente pôde colocar a mão na parede ali, não é? Aleluia! É muita vindicação de Deus, mas a Bíblia diz que na voz do sétimo anjo, todo mistério é revelado. e aí estamos nós nesse dia. Mas a Bíblia também diz que haveria uns zombadores nos últimos dias, dizendo, não há diferença no tempo em que, em correlação ao que era, quando nossos pais dormiram, mas quando você vê essas coisas começam a acontecer, ergue a sua cabeça, apronte-se algo poderia acontecer a qualquer hora, Cristo vira por sua igreja. Quer dizer, quando você vê as pessoas se desanimando, se apostatando, ah, não, não, não vejo nada, não tem nada, não é? Então, ele disse, apronte-se, porque algo pode acontecer a qualquer momento. Aleluia! vê você? Então, ele diz, as pessoas realmente não compreendem que fazendo essas coisas e dizendo essas coisas estão cumprindo as escrituras. Isto é, aqueles que se apostatam, que voltam atrás, desanimam-se, estão cumprindo as escrituras. Porque a Bíblia diz que aconteceria isto, que eles se apostatariam, negariam e diriam, não vejo nada. Oh, meu Deus! É, mal caifaz, o sumo sacerdote, todos aqueles sacerdotes daquele dia, que zombaram e caçoaram dele, sabiam que o mesmo Deus, a respeito do qual eles estavam cantando, Deus meu, Deus meu, porque me desamparasse, Salmo 22, não é? Era um hino. Era um hino que estava no Salmo, o Salmo e os hinos. Davi, uma ideia deles é composto por Davi, não é? Era um compositor. Eles estavam cantando lá na igreja, aquele hino, Deus meu, Deus meu, e Jesus estava na cruz, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Eles não se davam conta que aquele homem que eles consideravam um falso Cristo era o próprio Deus que eles diziam servir, feito carne. Emanuel, Deus conosco. Não é questão de citar a Escritura, é se encaixar nela. Qualquer um pode conhecer a letra, mas o Espírito é que vivifica? Amém? Você sabia que está predito que a igreja protestante e a igreja católica nos últimos dias estariam cegas? A mesma coisa, as Escrituras, as Escrituras estariam colocando Cristo lá de fora e ele tentando entrar? Como dizes, rico sou, de nada tenho falta, é Apocalipse 3 e 14, não é? E não sabes que és miserável, pobre, cego, desgraçado, nu, vê, e não sabes. Isto é o que o Espírito Santo disse, que o sistema religioso estaria pobre, miserável, cego, e não sabes. mas também tem uma noiva. Também Apocalipse 19 e 7 diz que a noiva se aprontou, se vestiu de linho fino, que é a justiça dos santos. Amém? Aleluia! Veja, ele disse, aí está, de volta a cegueira, pisando nas coisas de Deus, veja, e não sabem, veja, eles não se dão conta do que estão fazendo, mas, para a igreja, preste atenção a isso, para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É uma revelação, você vive por isso, você se prepara para isto. Você já pensou uma noiva que chega o dia do casamento e não se preparou? Ela está lá, eu nem sabia, ou me esqueci. Vocês podem imaginar isso? Chega o dia do casamento e a noiva diz, ah, mas, ah, me perdoe, eu me esqueci que era o meu casamento hoje. Não, ela vem se preparando a tempo. não é isso? Estou falando, naturalmente falando, não é? A noiva se prepara e ela vai comprando um enxoval, vai se preparando e vai tempo e prepara aqui e ali, não é? E já, isso, preparando a festa e, mas não sei o quê, e estão lá e, é? Estão preparando, às vezes, pagando a festa antecipadamente para tudo acontecer, vendo se tudo está preparado para o dia. E que tal o nosso casamento com Cristo? E que tal será que seria menos importante o nosso casamento com Cristo do que um casamento no natural aqui? Não, a noiva se prepara, se veste, diz que ela se veste de linho fino que é a justiça dos santos. Amém? Então, para ela, é uma revelação, é revelado a ela e ela se prepara. É como o mensageiro fala daquele 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 homem, era um capataz que cuidava de fazendas de um de um nos Estados Unidos e o dono das fazendas era dono de casas de carne figuríficos grandes em Chicago e ele tinha as fazendas onde criava o gado e lá tinha o capataz que cuidava e esse capataz tinha três filhas e tinha uma sobrinha que ficou orfa e que trabalhava de empregada na casa, cuidando da casa, ganhava uns troquinhos para morar ali com eles. E o filho do dono de tudo aquilo veio visitar a fazenda. Veio visitar a fazenda e como ele avisou que estaria vindo para visitar a fazenda, o filho, o herdeiro de tudo, fizeram três dias de festa para recepcionar o dono, o jovem, então, filho do dono. e fizeram festas e baile e tudo e ele cansou com aquilo porque ele tinha vindo pensando de conseguir uma esposa diferente da que ele se conhecia na grande cidade. Mas ele viu que aquelas jovens filhas do capataz estavam se reproduzindo igual as da grande cidade de Chicago. e ele uma noite ali cansado já saiu nos fundos da fazenda ali, das casas ali da fazenda e viu uma jovem de pé descalço jogando água. Naquele tempo não tinha água encanada, tinha, eu sei, me criei assim ainda, na roça, lavava a louça e depois tinha que jogar água fora, trazia água com balde para dentro de casa. E alguém já viu isso? Não estou sozinho, então, não é? Então, aquela jovenzinha lá jogando água lá, e ele então chamou ela, disse, mas eu não te vi na festa. Ela se desculpou e estava trabalhando e ela não tinha nem coragem de levantar a cabeça e olhar para ele, porque sabia que aquilo era o dono de tudo ali, muito tímida ela. E ele disse, conversou com ela, e disse que na próxima noite ele voltou ali para ver, sabia que ela estaria trabalhando e conversou com ela e disse, você sabe qual é o motivo da minha visita aqui na fazenda? Não, não sei, ele disse, eu vim aqui para encontrar uma esposa e eu não encontrei na festa. Aleluia! pensa em você, há uma grande festa denominacional, há um grande show que estão fazendo, mas a noiva está fora dessa festa. e ela não tinha nem mesmo coragem de olhar para ele, mas disse, mas, ela disse, eu não encontrei nada que me interessasse ninguém na festa, mas eu encontrei em ti, eu vi que tu é uma jovem de caráter. Ela disse, mas, tu te casarias com uma jovem como eu? Eu sou órfã, eu não tenho nada. Sim, eu encontrei caráter, estou buscando caráter. Meus amados, o profeta falou isto justamente para mostrar, Deus está buscando caráter. Não é show, não é apresentação, não é teatro, ele está buscando caráter. e ele deu a palavra a ela e disse, eu, daqui um ano eu voltarei para te buscar, te prepara. E disse que dali em diante ela passou a se preparar. Todo o troquinho que ela ganhava na fazenda do seu tio, ela procurava, ela confeccionar o seu vestido e ela revelou isso. Ela disse para as suas primas, ele me deu a palavra que vai casar comigo, vai vir me buscar daqui um ano. E elas riam nela, disse, se ele não se agradou de nós, vai se agradar de ti? Não, ele está brincando contigo, caçoando contigo. Ela disse, não, eu creio na palavra dele. Amém. e ela se aprontou, cada dia se aprontando. Chegou o dia do casamento e daí as críticas foram maiores, riam dela. Ela se preparou, banhou, botou o vestido e passou o meio-dia e ela disse, está vendo? Ele não vem. Não, ainda não terminou o dia. Ainda não terminou, ele vem, eu creio na palavra dele. Aleluia! E diz que ao entardecer ouviu-se um barulho de uma carruagem e lá vinha um noivo. Ele nem sequer parou na fazenda. Só parou para ela embarcar e se for embora. Assim diz a Bíblia. Primeiro Salão de Centro 4 que nós encontraremos nos ares. Haverá um poder, diz o mensageiro. Cristo derramará um tremendo batismo nessa noiva que arrancará da terra e subirá nesse rapto. E o encontraremos nos ares e vamos-nos para as bodas do cordeiro. Aleluia! Eu creio na palavra dele. Apronte-se, viva por esse dia. Para a noiva o arrebatamento é uma revelação. É revelado a ela. Que? Revelação? A verdadeira noiva de Cristo estará esperando por esta revelação do arrebatamento. Amém! Aleluia! Agora, é uma revelação, porque a palavra revelação é fé. se você tem revelação, você tem fé. Aleluia! Glória a Deus! Veja, revelação é fé. Não se pode ter revelação sem que se tenha fé. Fé é revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado como Abraão. E deixou tudo, deixou sua terra, deixou seus parentes para ir para a terra da promessa. É o que acontece com essa noiva. se desprende de tudo por esse arrebatamento. Aleluia! Agora, veja, eu disse, ora, a Bíblia diz, aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. Aleluia! Melhor, ele disse, aquele que crê em Jesus Cristo, o irmão Brando estava falando com alguém de uma determinada denominação, que disse, ele é, o profeta disse, ele é um ótimo ministro batista. E ele veio discutir comigo, ele disse, eu gosto de você, irmão Brando, como homem, porém, o irmão está todo errado. E eu disse, agora, eu rogo que o irmão me ajude, então, a me endireitar. e ele disse, nós não conseguiremos, irmão Brando, encaixar as coisas até que coloquemos toda palavra sobre palavra, sobre palavra, exatamente como está no grego e assim por diante. E eu disse, oh, o senhor sabe que não é assim? Eu disse, até mesmo no concílio de Niceia, lá no passado, tão distante quanto aquilo, 300 anos depois da morte de Cristo, eles ainda estavam debatendo qual erudito grego estava certo. Você pode saber, é uma revelação. E ele disse, eu não posso aceitar revelação. E eu disse, então, você não pode aceitar a Cristo. Porque Cristo é uma revelação. Eu disse, isso é verdade. Também disse, ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pela revelação do Espírito Santo, que ele revelou isto. Está vendo? Aí está, direto de volta, diretamente a revelação, tem que ser revelado da Bíblia. A Bíblia diz, ninguém sabe, ninguém pode dizer que ele é o Cristo, se não por revelação. Agora, as pessoas dizem, porque aprenderam, mas é você entender a atuação de Cristo no seu dia, na sua estação. Você conhecer ele não como um Deus histórico, mas como aquele que disse, estarei convosco até o fim da consumação dos séculos. Veja bem, você pode ver isto em Caim e Abel. Eles não tinham uma Bíblia para ler, como nós temos, mas veja, a Bíblia diz que, porém, foi revelado Abel pela fé, que era um cordeiro, enquanto que Caim ofereceu no seu altar frutos da terra, que não estava de conformidade, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aleluia! É a revelação, é o sangue. Foi não o sangue de um judeu nem de um gentil, mas a Bíblia diz que foi o sangue de Deus que foi derramado. É? Leia você Atos capítulo capítulo 20, verso 28, diz que que é a igreja que Deus resgatou com seu próprio sangue. Amém! Porque Jesus é o corpo de Deus. Amém! Caim não tinha uma Bíblia para ler. Veja, mas Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Foi revelado a ele. Quando se perguntou a Jesus aqui, quando Mateus capítulo 16, verso 17, 18, nós vemos que Jesus fez aquelas perguntas aos discípulos, a Bíblia diz que ele reuniu e perguntou o que é que diz os homens serem o filho do homem. Então, dizia Jeremias, Isaías, algum dos profetas, João Batista ressuscitado e Jesus perguntou e vós, quem dizeste que eu sou? Foi quando Pedro diz, tu és o Cristo, que quer dizer ungido, o filho de Deus vivo. Jesus diz, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os católicos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro, dizem que ele foi o primeiro Papa, Pedro era casado, Jesus orou pela sogra dele, então o Papa deveria ser casado. Mas os evangélicos na sua maioria dizem que a igreja está edificada sobre Jesus, parece uma coisa bonita, mas na verdade é sobre a revelação que permite você conhecer quem é Jesus. Porque uns estão dizendo que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, onde está na Bíblia isso? Me mostre um versículo na Bíblia que dizem que Jesus é a segunda pessoa ou que existe tal coisa como Santíssima Trindade. Isso é paganismo. É. E eles estão lá, os seus teólogos que conhecem grego, conhecem hebraico, conhecem não sei o que, e repetindo isso. É, as três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia diz que ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o que era, é o que é, o que advira o Todo-Poderoso. assim diz a Bíblia. Veja você como se precisa a revelação para aceitar o que está na palavra. A revelação te traz para a palavra. As interpretações te tiram da palavra. Veja, o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e está selado para o incrédulo, para os incrédulos. Ali, a Bíblia diz em Apocalipse 22, qualquer que tirar uma palavra disto ou acrescentar uma palavra a isto, eu tirarei sua parte do livro da vida. Não se pode tirar ou acrescentar a palavra de Deus e ser vitorioso. A sua vitória está em ficar com tudo que diz a palavra. Aleluia! Dovado seja o nome do Senhor. Ele é o alfa, ele é o ômica, ele é o princípio, ele é o fim. Agora, o livro foi escrito, mas então, lembre-se, ele foi selado com sete selos? É, está selado. Mas diz que na voz do sétimo anjo, são sete anjos, um anjo para cada era, um mensageiro, anjo quer dizer mensageiro, um anjo para cada era. Por isso, você encontra, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna e assim sucessivamente. Mas, quando, no final, diz, na voz do sétimo anjo, todo mistério é revelado. Amém? Então, veja, é selado com sete selos. Apocalipse 10, que na voz do sétimo anjo, no toque da voz do sétimo anjo, o mistério é revelado. Está vendo? Nos dias do toque da mensagem do último anjo, o sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus nessa era. Essa é a era em que nós vivemos hoje. Aleluia! Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Nunca haverá outra era além. Não pode. É a última. É sete eras. Não tem outro mensageiro. O último mensageiro é o sétimo anjo. E já veio e sua mensagem está rodeando a terra. Ajuntando os eleitos para o arrebatamento. agora, disse o mensageiro, Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele faz a sua própria interpretação ao trazer a cumprimento as coisas que disse que aconteceriam. Como? No princípio ele disse haja luz, houve luz. É tão simples assim. ou haja terra, houve terra, houve separação da água, houve os continentes, as ilhas. Ele disse uma virgem conceberá, dará luz a um filho. Isto aconteceu. E esse menino será o Deus forte, pai da eternidade. O príncipe da paz. Veja, quem é o menino que nasceu da virgem? É? Então, você não pode acrescentar a palavra. A palavra permanece para sempre. é a palavra de Deus. Amém. Então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, como vai apagar isto? É a revelação da manifestação da palavra feita carne. A própria noiva de Cristo é a manifestação da palavra. Sua vida, meus amados, nossa vida tem que ser a manifestação da palavra de Deus. Paulo disse, vocês são cartas de Cristo ministrada por nós. O seu viver é a palavra. Você não apenas está ali se esforçando para fazer algo. Não, você vive, você é a expressão. Está no teu coração obedecer a palavra. Está dentro de ti manifestar a palavra. Amém. Aleluia. Nós estamos vivendo nesse dia. Louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Agora, o arrebatamento, este arrebatamento acerca do qual estamos falando é só para a noiva. Os outros não saberão nada. Aleluia. você vê na parábola das dez virgens Mateus 25, Jesus fala disso. Jesus fala que dez tinham azeite. Ou melhor, perdão, que cinco tinham azeite e cinco faltou. Eles tinham revelação. Azeite quer dizer revelação. óleo, revelação. Elas tinham revelação para viver uma boa vida. Elas eram vida limpa, virgem, quer dizer, puras. Mas faltou visão de Deus. Revelação quando escureceu. Quando a voz disse, o noivo está vindo. Elas se deram conta que as suas lamparinas ainda se apagavam se apagavam e elas queriam ajuda das suas irmãs, mas disseram que o que nós temos é suficiente só para nós. Vão aos que vendem, vão aos seus pastores, vão aos seus ministros. Enquanto elas foram, disse Jesus, a porta se fechou. Quer dizer, o noivo veio, as que estavam preparadas entraram e as outras quando vieram estava a porta fechada. Irmãos, essas são as palavras do próprio Jesus. Veja, então, esse arrebatamento é só para a noiva. Agora, para aqueles que ainda não entendem, não quer dizer que aquelas vírgues, nécias, são perdidas, elas vão ser salvas na tribulação. Passo pela tribulação. Mas a noiva já estará nas boas do cornejo. Só que esses que morrem na tribulação, vão recitar só no milênio, só depois do milênio, não é? Daí que Jesus vai fazer a separação entre cabritos e ovelhas. Você vê que lá no final ainda tem ovelhas, mas não faz parte da noiva. Eles vão ficar ali junto com os perdidos. É meio ruim, não é? Porque lá eles vão estar juntos, Jesus vai separar. Lá no trono branco dizer, vocês aí, passem aqui para a minha direita. Ó, você lá, você, ajudou lá, você deu a mão, você fez isso, você fez aquilo, você, é, e você, vem aqui, passa para o meu lado direito. Eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava preso e vocês me visitaram. Eu estava com, nu e vocês me vestiram. E eles vão dizer, mas senhor, nós não vimos o senhor, não, quando vocês fizeram desses meus pequeninos. mas para os outros vão dizer, eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava preso e vocês não me visitaram. Oh, que Deus nos ajude, meus amados. Então, esse arrebatamento é para a noiva. Somente para a noiva. Lembre-se, a Bíblia diz, e os outros mortos não reviveram por mil anos. Esse grande arrebatamento. Se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer se não há um arrebatamento? Em que era nós estamos vivendo? Que promessa nós temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá e será somente para a eleita. A senhora eleita. A noiva nesse dia que é tirada. A igreja, a noiva é tirada da igreja. A igreja fica, mas a noiva sobe. Você pode ler Apocalipse 12. Diz que a mulher subiu com asas de águia. Que é um profeta. Águia na Bíblia representa um profeta e o dragão vai fazer guerra ao resto da família. que ficaram aqui. E os que guardam os mandamentos de Deus. A palavra igreja significa chamados a sair. Amém. Como Moisés chamou uma nação de uma nação. O Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja. Uma igreja de uma igreja. membros de todos os sistemas das nacionais. Compondo a noiva, a árvore noiva. Amém. Aleluia. A noiva, né? Sendo chamada, sendo tirada de todo o sistema e levado para casa. que Deus nos ajude, meus amados. Já estou para encerrar. Que ele possa verdadeiramente verificar a sua palavra em nossas almas, né? É mais tarde do que se pode imaginar. Estão vivendo a hora desse arrebatamento. Aleluia. A qualquer momento isto vai acontecer. Primeiro, Salão de Censos 4 diz que haverá uma voz que nos chamará. Ali diz, Paulo disse no verso 3 em diante, não se não se entristeçam com aqueles que partem, que dormem no Senhor, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus os trará com ele. O mesmo poder, o mesmo espírito, né? Então, haverá, há uma voz, um alarido. A Bíblia diz, o mesmo Senhor descerá dos céus com um alarido. O que é alarido? É a mensagem. Está chamando. É aquela voz que diz o noivo está chegando. Então, depois que a voz encerra todos os seus chamados, há uma voz de arcanjo, que é a voz do anjo principal, chamando a noiva, aleluia, que dorme. Os que dormiram restarão primeiro, diz a Bíblia, e nós somos transformados. e subiremos juntos. Amém? Não é isso maravilhoso? Aleluia! Então, as pessoas leem ali como se fosse uma mesma coisa. Alarido, voz de arcanjo, também de Deus. Não, cada coisa tem o seu lugar. O alarido é a mensagem, é o aviso, é a voz, chamando. Depois, o arcanjo é a voz, a mesma voz, diz o profeta, que chamou Lázaro, o sepulcro, nos chamará. E, depois, há uma trombeta. A trombeta, ele diz, sempre foi usada para chamar para a festa, convocação para a festa. João, depois que ouviu todas essas coisas, as sete era da igreja, que estão ali no Apocalipse 2 ou 3, no 4, ele viu uma voz que disse, suba aqui. Amém? E ele passou a ver coisas extraordinárias. A noiva sobe, ali, em Apocalipse 4, e retorna em Apocalipse 19, com o noivo. Aleluia! Para estabelecer o milênio, então, para inaugurar o milênio. Amém! Então, e o corpo de Cristo, a noiva, será parte do seu corpo. A Bíblia diz que somos membros do seu corpo, não é? E ele foi a palavra, e a noiva terá que ser a palavra. Você está entendendo? A noiva terá que ser a palavra. Palavra acrescentada à palavra. Acrescenta à palavra. Nada acrescentando fora, mas a palavra sendo colocada nela. Veja, tem que ser a palavra em cima da palavra. Germe em cima de germe. Veja, vida em cima de vida. para apresentar para apresentar a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém! Lembre-se que você era um atributo, atributo de Deus. E agora, o negócio é, depois que nós verificamos essas coisas, que Cristo está vindo por sua noiva. Agora, como nós entramos nessa noiva? Esta é a questão. Só comentar um pouquinho aqui para nós encerrarmos. Como nós entramos nessa noiva? Ah, eu devo me unir à igreja? Não. Você tem que nascer de novo. No corpo de Cristo, ninguém se une. Uma pessoa pode estar por 20, 30, o mais tempo na igreja e não fazer parte do corpo. Porque o Espírito Santo te batiza no corpo. Você pode ver isto em 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. Diz que por um Espírito somos todos batizados formando o corpo. Quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. É isto que faz a noiva ser a própria palavra, a vida de Deus dentro dela. Nós estamos aqui, meus estimados irmãos, no final. Não importa quanta corrupção haja, quanto distanciamento haja, tudo que possa estar acontecendo, está acontecendo, mas há uma noiva palavra. Há uma noiva que manifesta o noivo, ela vive por ele, ela fala a palavra dele, ela não tem ministério próprio, ela fala a palavra do noivo. Que Deus nos ajude, vamos ficar aqui, nós seguiremos num outro culto ainda, porque essa mensagem é demasiado importante. queremos realmente mastigar bem, saborear bem essa palavra, para que nós realmente sejamos beneficiados por ela, para que nós tenhamos a vida dessa palavra em nós. Vamos nos colocar de pé? Eu gostaria de cantar esse hino, é o 265, Ovelha Perdida, o bom pastor buscou-me já longe do redio, com ternura achou-me, caído, triste, viu. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. as chagas com amor pesou-me e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue, restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em vós, amante, achei que tu és meu, jamais, jamais senti tão grande amor, como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue, restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido, a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue, restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue, restaurou-me a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. vamos orar nesse momento, se você, se alguém, aqui, ou na sua casa, onde você estiver, quer se lembrar na oração, levante a sua mão, e creia, tenha fé, receba o Senhor, tome posição, e Ele te levará a completa vitória, Ele te dará entendimento, revelação, para você se preparar, estar, nesse grande arrebatamento. Pai Celestial, obrigado, Senhor Jesus, por essa porção da palavra que lemos, que comentamos nesta manhã, ajuda os teus filhos, Pai, a mãos levantadas, e creio que nas suas casas também, a mãos levantadas, o Senhor conhece, há decisões sendo tomadas, Senhor, minha mão também está levantada, eu quero cada dia me preparar para esta hora, viver por esta hora, Pai, no nome de Jesus, seja com cada um, Pai, sustenta com a Tua graça, guia em Tua perfeita vontade, Pai, é a nossa oração, a favor de cada um deles, lá nas suas casas, que o Senhor os abençoe, lhes conduza, lhes guiando, na perfeita vontade do Senhor, se há uma pessoa doente, cura por Teu poder, tenha fé para receber a cura, que Jesus Cristo já concedeu na cruz do Calvário, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai, no santo nome, de nosso Salvador, Jesus Cristo, em nome de Jesus, o Senhor os abençoe. Amém. Amém. Amém.